E aí mano, beleza? E aí mano, bom ou não? Bora! Bora! Nerô aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo Nossa, deu um toque aqui na câmera Nerô aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui com o meu amigo Brian A gente tá indo em Jersey Shore Que é a parte sul aqui de New Jersey Dá um quê? Uns 40 minutos Só que a gente tá de Subaru WRX Então a gente vai fazer em metade Vou mostrar uns outlets pra vocês que tem lá Jersey Shore é bem conhecido Tem uma série que eles gravavam lá É tipo essas séries Reality Show, né? Não sei se já chegou a ver Já, no MTV É, MTV, né? Ele chama Jersey Shore mesmo Jersey Shore, é Só que não é nesse lugar É numa praia Que tinha É uma praia que tem aqui pra baixo Que eu acho que é um pouquinho mais pra frente daqui Sim É bem legal Top Então a gente vai passar nos outlets lá Vou mostrar o preço das roupas O calçado que a gente achar lá, beleza? Mas antes, se você não é inscrito do canal Já se inscreva aí Ativa o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos E se você curtiu o vídeo Deixa o seu like E se você é inscrito há mais tempo no canal Deixa o seu like agora, tá bom? Porque eu sei que vocês esquecem, gente Dá muita raiva Eu vejo os views lá Vejo os likes A galera não deixa o like Então deixa o like aí, beleza? E vou deixar o Instagram do Brian Tá aparecendo aqui, tá bom? Vai seguir ele lá, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo Tchau, tchau Tchau, Jorge Chegamos aqui, galera Nossa, tá vazio Também? Dia de semana, né? Bom Estamos aqui, ó Aqui é diferente de um shopping, galera Tipo, é tudo o céu aberto E tem as lojinhas, assim Tipo de Woodbury Aqui tem a Coach Tem várias lojas aqui Aeropostale Nem sei como se fala assim, esse nome Apolo Tem Jeremy's Quicksilver Nossa, Quicksilver é uma época no Brasil Foi um sucesso, mano Não sei se ainda faz tanto DC Tamo aqui na loja da Quicksilver Tá tudo 50% de desconto, velho Aqui o cara faz a festa 60% com a tag laranja Então se o preço dessa daqui é 55, 60% vai dar 20 e pouco, né? Sim Quicksilver também Não sei se no Brasil ainda tá em alta Mas teve uma época que, nossa Esse aqui 65, vamos ver, sai por 20 e pouco, né? Nesse show, velho Tem umas bermudinhas ali, pá, vamos ver o preço da bermuda 45, 22, 23 e alguma coisa 24, né? Com as taxas Aqui também, aqui sai 25, a bermuda 25 dólar Baratinho, velho Tem bolsa também, né? Onde tá essa bolsa? Bolsa bonita, velho Bolsa tá 75 dólar Tem uns tênis aqui, ó 50% de desconto também Olha esse DC aqui, bonito, velho Bonito, hein, mano? Quanto que tá? Não tem preço, tá de graça Vamos levar embora Tá aqui, ó 75 dólar Mas sai pela metade do preço, né? 35, então Barato, velho Ó, bonito, hein? Tá quente? Quentinho Poube aí você, velho Panela Não adianta, não gosto da camisa aberta aqui Não gosto Tem que ser fechadinho Vamos ali na Vans agora Agora o bicho pega Tamo aqui na Vans Vamos ver uns Vamos vendo o Clearance, né? Eu gosto de ver no Clearance É, o Clearance é aqui, ó Aí, ó Compre qualquer É, é a mesma promoção do outro mall Comprar um ganha o outro com metade do preço Olha o que é esse cachorro Exatamente o desse Olha o da hora O Vans Xadrezinho, ó Esse aqui é de emo 40 conto, velho Tá caro, não Eles assim acham legal também 30 conto 30 doll Essa cor também acho bonita Esse tá 55 Ó, esse aqui é bonito também Giving Skateboard a bad name 60 pau No Brasil não tem nem ideia Deve ser mó caro isso aqui no Brasil, velho Esses desenhos Eu lembro que no Brasil esses desenhados assim Nossa, era o olho da cara, velho Esse tá 60 também 59,95 Ó, vermelho assim 50 conto, ó Aí vale a pena, velho Esse aqui é bonito O Salles comprou um desse quando ele tava aqui Formula 1 É igualzinho, é esse modelo mesmo Esse é feio pra caramba Parece que tem de velho, mano É, aqueles fechados Nossa Não, mas tem uns fechados que é bonitinho Mas esse aí tá feio pra caramba Nossa, esse daqui na época do Zemo, velho Fazia sucesso Nossa 30 conto A Thay é que ia gostar desse aqui, velho Ela ama Ela gosta do Jack? Nossa, eu gosto do Jack também 50 doll, velho Barato Nossa, é bonito, velho Esse aqui é bonito, mano Esse aqui é do Jack também É, ó Da série Pra quantos aí? 60 Nossa, esse modelo assim também é bonitão Eu achei onde fica o preço Fica embaixo Aos 55, ó Olha esse aqui, gente Versão do Harry Potter Gryffindor Gryffindor 50 doll, velho Barato, mano O Brian vai experimentar aquele modelo ali Tá barato, velho 40 quanto, né, Brian? 40 doll De 39 39,90 Barato Eu não achei muitas promoções aqui, mano Aqui tá tipo igualzinho no Jersey Gardens Lá, né? Você compra um e Se você comprar dois Sai metade do valor Sim Mas é que aqui a variedade é maior, né? É Por ser maior, né? Aham O problema daquele mall lá pertinho É que você vai lá e compra uma camiseta, por exemplo, da Ebercrombie E paga tipo 10 dólares Aham Você sai numa festa, você vai ver Todo mundo com a mesma Seis com a mesma camiseta Esse é o problema de mim Bom que ele já vem com a... Já vem com a ogema ali, ó Bonito, velho Cara, eu gostei Combina bonezinho, tênizinho, pá Gente, o Brian é tão alto Que é difícil enquadrar ele na mesma coisa Ou você pega o pé dele Ou você pega Aí, agora tá inteiro Eu acho que eu vou levar Leva, mano Tá barato, velho Ficou show, velho Tá bonito O que vocês acharam? Coloca nos comentários aí Ó, gente Eu vou experimentar esse Vans aqui Não sei quanto tá o preço Tá de graça, ó Não tem valor Vamos ver se vai ficar bom Tá bonito, né? Cara, eu achei que combinou Cano alto eu acho da hora Como vocês podem ver O meu também é cano alto Então Eu sou meio suspeito de falar Essa é aquela mulher que ajudou a gente Gente boa Você fez uma boa escolha Ficou legal Tá feliz? Tupou Tupou Meu tênizinho ali tá R$49,95 Do Brian saiu R$40,00 Tá aí a primeira compra do Brian E é do Neru É Vamos procurar agora Nike e Adidas Pra ver o que tem de bom Se tem coisa barata Porque aqui nós é Pobre, mano Tem que achar os bagulhos baratos Adidas agora Aqui, ó 40% off Eu acho muito estranho Esses modelos Mas a galera curte, velho Esses modelos assim Aqui não tá Esse não tá nem com Eu acho meu zoado Não é meu estilo É, também Aqui, ó Esse Nossa Isso aqui é do tênis? Esse bagulho? Laranja? É Pior que é, velho Tipo Não dá ver, mano Mas quem curte aí, velho R$80,90 Esse Adidas aqui é mais bonito Porém não é meu estilo Mas acho bonito Não combina comigo Mas tá, ó R$50,00 É barato É estilo New Metal Galera que curte a New Metal É o único mesmo O único modelo Adidas Que eu compro ali Ó, e tá 40% off R$80,00 Só que no Brasil Acho que era R$300,00 R$400,00 Esse tênis aqui, velho Tá maluco Super, super caro É Esse aqui também é outro modelo da Adidas Que eu usaria Tá com 40% de desconto Tá R$44,00 R$45,00, velho Aí você coloca mais R$40,00 de desconto em cima Só barato, velho Esse aí sai baratinho Camiseta da Adidas R$45,00 Aí você coloca R$40,00 de desconto em cima Aí o preço Moletonzinho, pá Esse daqui é bem fininho, mano Onde tá? R$50,00 É, esse também tem desconto de 40% O preço Tem os bonézinhos, pá Ó O preço dos bonézinhos Vamos ver Os bonézinhos aqui, ó Ele vai de acordo com a tag Aqui outro moletom Aqui, ó R$55,00 Com 40% de desconto R$65,00 Esse aqui Tá R$20,00 Mas tá por R$20,00 Nossa, aí tá barato, hein Mas eu não gosto Não gostei Não gosto desse tecido É Esse tecido é aquele assim Que você se enrosca um negocinho Que puxa um fio aqui Ele faz uma linha Já era Esquece Faz uma linha daqui Aqui, assim, ó Aí você vai puxando Vai desfazendo Desfazendo Ah, essa camiseta aqui Já usaria, ó Isso aqui é mais estilosinha, pá Eu prefiro assim do que assim, tá ligado? Só Adidas, só assim, ó A marca com três faixas Os moletom Quanto tá moletom R$35,00 Vamos na Converse ou na Nike primeiro? Vamos na Converse Tá aqui na cara, né? Sim Ó, Clearance Clearance que a gente gosta Era R$50,00 Agora tá por R$40,00 Deve ser quentinha É Essa cor aqui me agradou mais do que a cinza Ah, essa cor da hora Eu acabei de comprar É, o cara usa tudo vinho Agora a laranja assim Eu acho muito gari, véi Eu gosto de cinza também Aham Ah, essa térmica? Parece que elas vão pra térmica, mano Deve ser O estilo do bagulho não passa nada R$95,00 Aí tem camiseta assim pra você também, ó Ah, sim Eu vou ficar linda Vamos ver os tênis Os tênis aqui atrás Nossa, que palhaço, véi Esse aqui é da hora, mano Não, esse aí beleza O outro é Coringa Ah, não Arlequina, tá ligado? Olha o peso disso Nossa, mó leve, véi Só parece que não tem nada no pé, mano Nossa, vai voar Caramba Esse daqui dá com cara de ser feminino, né? Acho que esse daqui não é muito masculino C-55 Eu já tive um desse aqui, ó Gostava bastante Tá R$30,00 Barato Eu já curto assim, ó Sei que você me chamou de lixeiro Gari Mas eu curto, mano Laranjão, véi Não tem um dia comprar um desse e juntar lixo na casa das pessoas Sai com a bengalinha lá, com o espeto Isso aqui da hora, véi R$40,00 Até que tá barato aqui, véi R$55,00 Isso aqui é meio esquisito Parece que tá faltando um pedaço aqui dele Bonitão R$45,00 É bonito, mas esse cadarço aqui, que estranho, véi Yeah Parece que tirou de outro tênis e colocou aqui Sim, mas esse cinza aqui eu gostei demais Ah, esse é bonito mesmo E não pesa nada Mas como sempre o laranja, né, que eu gosto Nossa, é muito leve mesmo os tênis, ó Caraca Ali tá os classics Esse aqui é o Chuck Taylor Ah, esse aqui é o basicão, né Tá com quantos bates? Com R$55,00 Tem muito Quem curte All Star tem muita variedade de All Star, véi All Star pra todo gosto Então esse aqui, ó, da Lady Gaga Ficou purinado, véi Quanto? R$55,00 Ó, esse aqui Nossa, já derrubei tudo aqui Esse aqui tá R$60,00 Eu ia mostrar esse aqui, ó É, não é meu estilo, mas é bonito Não pesa nada, não pesa mesmo É, né Mas já tá namorando outro tênis aliás Nossa, mano Da hora Estranho Confortável Ele é aquele tênis tipo meia Aham Que você veste Não importa o tanto que você solte o cadarço Porque ele vai ficar apertado no mesmo Sempre, né Tá vendo? Ele é tipo uma A forma dele Sabe aquela bozeleira que você põe quando machuca o pé? Aham É daquele tecido, ó, tá ligado? Mas é muito leve, né Agora, última parada do vídeo Vamos para a Nike E não dá pra mostrar todas as lojas, né, gente É loja pra caramba Tem que vir em vários dias aqui pra poder gravar as lojas diferentes Obrigado, senhor Não Esse aqui é de vida louca No Brasil O cara mete um Juliette Essa blusa aqui Se você viu A mulher não deixou a gente gravar lá dentro Mas não tinha muita coisa barata lá Então Ia dar no mesmo, né Ia mostrar os bagulho caro Então Ia valer a pena Música 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 Música